O ator José Maia, de 73 anos, que estava hospitalizado desde o dia 7 de fevereiro na Casa de Saúde São José por causa de um sangramento no pulmão devido a granulomatose com poliangite, uma doença autoimune e sim cura que causa inflamação e danos nos vasos sanguíneos. José Maia deve ter alta nesta segunda-feira, dia 27. Um vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu aos médicos familiares e fãs pelo apoio durante o período difícil. O ator está afastado da televisão desde 2017. Melhoras ao José Maia.